A senhora Presidenta, a senhora ministra, eu começava por referir que a colaboração do PS deve ser recíproca. Se a senhora ministra viesse aqui ao Parlamento e respondesse às perguntas que o grupo parlamentar do Partido Socialista lhe coloca, já que teríamos um bom princípio de conversa para qualquer acordo. Assim é muito difícil quando a senhora vem ao Parlamento e nem sequer responde às perguntas que lhe são feitas. Senhora ministra, três minutos é muito pouco para fazer a síntese do que aqui se passou, mas há uma questão que eu não posso deixar passar em claro e isto a propósito do discurso que vem da bancada do PSD relativamente ao posicionamento do PS em relação ao guião da reforma do Estado e em relação à colaboração do PS nesta matéria. Senhora ministra, reformar a arquitetura institucional do sistema judicial introduzindo-lhe a regra de ouro do equilíbrio orçamental. Senhora ministra, sabe o que é que isso significa? Significa que o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade e o princípio da proteção da confiança que agora têm estado a defender os cidadãos portugueses cai e cede perante a regra de ouro. Significa que o Tribunal Constitucional pode continuar o que pode fazer, não pode impedir os cortes todos que este governo quer fazer. Senhora ministra, direitos, liberdades e garantias, não basta estarem no papel, é preciso do seu exercício. Garantia é isso mesmo, garantir aos cidadãos o exercício do direito e é aquilo que os senhores têm vindo a recusar permanentemente. Senhora deputada, em 2007 tivemos um déficit de 2.8, em 2007 tivemos um déficit de 2.8, depois de apanhar com um déficit vosso de 6.8. E quando vem a crise internacional, que os senhores na altura desconheciam e agora já reconhecem, é que não quiseram fazer frente ao problema. Nem sei porque é que os senhores se queixam, os senhores diziam que queriam ir além da troika, queriam mais do que a troika, agora façam a gestão da troika. Por favor, não mexam na Constituição. Os senhores querem introduzir lá a regradora de equilíbrio orçamental para permitir ter cobertura constitucional para fazer os cortes todos se quiserem aos cidadãos. É isto que é preciso ser denunciado. O princípio da confiança, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade serão eliminados em nome do princípio da regradora. E isto é uma questão, Sra. Ministra, da arquitetura do Estado de Direito que nós queremos ou não para o nosso país. E o debate deve começar talvez por aí. Muito obrigada.